Oi galera do meu canal Tinha aqui com o bebezinho no lago Quem é novo já vai escrevendo, compartilhando com seus amigos, deixando bastante o like Olha ela andando no mato, tem medo Gente, ontem eu peguei um peixe podre aqui Vocês acreditam? Vamos ver se não acha alguma coisa nesse lago aqui Tinha uma beijinha, estamos achando nem peixe Amor, você tá tristinha hoje? Gente, ela tá tristinha hoje, não sei porquê Ela não me fala o motivo Ela não me fala nada Por que você não me fala nada Porque eu também não sei Ai, porque eu tô tristinha Cadê o jacarovski? Não tem ideia Eu tô nadando lá embaixo É, o jacarovski Acho que ele tem a casa dele aqui Só que eles não sabem onde ele mora Ele consegue sair da água Não, ele consegue Mas não sei se ele sai Acho que não sai não Vamos ver aqui Vamos ver aqui pra trás o que tem aqui Tem uma trilha aqui Aqui não dá em nada Aqui não dá em nada não Olha gente Aqui não tem mais nada pra cá Só Ó Dá pra lá Mas pra lá não tem nada Sabe que aqui tem macaquinho? Ali é uma casa? Não É Só que não é do condomínio aqui a casa Ah, aqui tem uma cerca já? Sim, aqui é a cerca Aqui não tem nada Aqui é só o matinho mano Que que é isso? Que que é isso? Que tem ali dentro? Deve ter ali Gente, então se você é novo aqui no canal Já vai deixando bastante like Compartilhando com seus amigos Porque aqui tem vídeo direto Ontem não teve vídeo porque a gente saiu Não teve vídeo Gente, até hoje eu não consegui pescar um peixe Nesse lado Mano, não peguei um peixe Aquele peixe morto Aquele dia estava aqui O cara vai pescar Aquele dia estava ali Tem um cara pescando ali Mano, eu quero ver se ele vai pegar peixe Não sei ele pegar peixe Vou sentar aqui Vou sentar aqui Porque eu não conheço ele Tá não Vai sentar aqui e colocar umas conversas em dia Vai sentar aqui no canal Olha, acho que tem um peixinho aqui Olha o narizinho Não, Anjo Subindo bolinho Ah, é coisa Como que é o nome? É... É... Gente, vamos ver se aquele cara vai pegar peixe Olha a galinha atrás dele Deixa a galinha sair Ele tem galinha Cara, eu não sei se esse cara tem... Mano, depois eu vou conversar com ele Vou perguntar pra ele se ele tem peixe aqui Porque, gente Eu tô nesse lado aqui já faz muito tempo Nunca vi um peixe aqui É, mano Sim, só peixe pequenininho Só peixe pequenininho? Sim, você já pegou Hã? Você já pegou peixe pequenininho Você me ama? Amo Você quer terminar comigo? Hã? Você quer terminar comigo? Não Não Eu perguntei quem é esse Tatrinho aqui Não sei Você não me ama mais? É Não Não sei Por que eu tô feliz Ixi, o cara já entrou? Ele vai pegar alguma coisa A galinha come A galinha Derrubou o copo Ah, gente, tem a galinha ali Come no coelho dele Derrubou o copo Derrubou? Derrubou Vai cair dentro do ar Olha o que tá correndo Ai, eu tô correndo Gente E acho que amanhã eu peguei o peor Acho não, né? Não sei também Já desisti já Não quero mais ter Ter Esse pensamento Porque eu pensei que ia pegar essa semana E eu não peguei Nossa, tá friozinho, gente Hoje eu já tive que entrar na piscina Fazer um vídeo pra house Tive que entrar na piscina Vocês acreditam? Mas eu ganhei Eu falei que eu ia ganhar o desafio Eu ganhei Ele voltou Nossa, amor Desafio Andando junto Tá no tamanho Ó, um aqui E um ali É aqui perto? Qual aeroporto que tem? Tem um de campeonato Tem viracopos Que vizinho Viracopos Vem do aeroporto Vamos ver se o cara vai pegar peixe, mano Só tô observando Você acha que vai pegar? Acho que sim Porque ele já mora aí Então se ele tá pegando É porque tem peixe É porque tem peixe Mas por que nós nunca conseguimos pegar peixe, cara? Ai, ele tinha um peixão Nossa, ele fez um peixão E ela pôs assim Tem como pegar o jacaré? Assim? Não, né? Carreio e cavara, não Vamos ver, gente Gente, a Giovana falou que queria ir embora, cara Sim Você quer ir pra casa? Eu tô triste Você quer ir? Não sei Gente, onde eu tive um sonho, cara Muito estranho Eu sei que a onça tinha pegado nós Quero Tá pra você aqui Eu, Vini e o Christian Fazendo o que? Andando no mato E a onça viu nós Ela falou assim Ah, não acredito que tem onça aqui Aí logo viu a onça Aí a onça veio atrás de nós E pegou nós Ah, porque aqui, gente Aqui tem onça, né? Todo mundo fala que aqui tem onça Mas eu não boto fé E eu boto aqui direto Mas eles matam E nunca vi a onça Falaram que tinha jacaré Eu também não acredito Eu até vi o jacaré Tem jacaré aqui? Não Ah, tá Deixa eu falar aqui, gente Tem um jacaré Eu não sei chegar a mostrar Mas ele é pequeno no corpo dele? Não, né? Eu não cheguei a ver de perto Meu, eu vi Não, o dia que você tava lá Ele tava aqui Ele é muito pequenininho Tipo, ele é assim É porque o rabo dele é grandão Então conta mais rabo Mas tipo, só o corpinho dele é assim, ó Ele é magrinho Aí o rabão dele é grande, óbvio Aí a cabeça Aí o corpinho E o rabão É, mas a gente vê coisa direto Aqui nesse lago E o que? É... É direto, né? A gente vê aqui nesse lago Só que agora eu não vejo mais, gente Ele sumiu Será que essa galinha bota o ovo? Galinha bota o ovo Mas será que ele pega o ovo delas? Não sei Esse cara não tá com nada Eu acho que ele vai pegar peixe nenhum, gente Que nem a gente Que nem nós Que nós só Mas eu tenho certeza que aqui nesse lago tem peixe grande Porque... É porque o lago é muito grande, então Quando você for pescar, pesca um alto aqui É porque, gente Eu não botava fé Mas quando eu vi aquele peixe grande morto Então quer dizer que tem Eu tinha visto aquele peixe Ele tá ali faz tempo Lembra de aqui A primeira vez que o Vinicius empurrou Tava empurrando vocês no água ali A gente veio aqui Eu, a Larissa e o Júnior Aí ele tava ali, ó Bem onde o cara tá Nos matos ali embaixo Ele tava ali? Bem da água, é Mas ali embaixo Eu gravei ele Era o mesmo peixe, você acha? Eu acho que era, que era grandinho E também tava morto Nossa, tem vários peixes mortos Mano Eu peguei esse peixe ontem Eu tava com esse peixe morto Será que é o jacaré que mata eles? Ah, tem vezes que morre Sei lá, morrendo mesmo Porque eles estavam dando água Gente, mas Eu peguei esse peixe ontem na mão, véi E... Ele tava fedendo? Tava Muito Não dava nem pra comer, né? Não, tava podre Tava fedendo, gente Peixe podre Ai, tá fedendo minha bunda Essa talba Vamos embora? Ai, tá doendo muito Não dá pra ficar ali na casa de shortinho Vamos embora Qual que você... Vou andar, não sei A galinha vai cair dentro Você cair, eu andar pra onde? Não sabe, você que sobe Se você não quiser andar Eu tenho Sobe Não, sobe você que meia Eu tenho medo de escorregar Escorregar não Vou ver se meu bumbum tem mais carne Aqui Tá um pouquinho Eu tô doendo Ai, mas doeu Ai, galinha Mas é isso, gente A gente veio dar uma volta aqui no lago Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos E Até o próximo vídeo, né É nóis, gente Esse aqui é o lago nosso E a gente tá fazendo nada hoje Até por junto, beleza Beijo, gente Se inscreve bastante no canal Vai ter vídeo amanhã, meio-dia Hoje, esse aqui vai ser às nove Porque eu tô tentando postar dois vídeos no dia Só que eu vou começar a soltar um meio-dia E um às nove, demorou? Então, hoje vai ser às nove, amanhã sai um meio-dia E às nove também de amanhã Então, Ju, se inscreve bastante no canal, deixa o like E compartilha com seus amigos